Estamos aqui num jogo muito engraçado porque ele chama Booked Up E você pode perceber aí que o bagunceiro tá parecendo uma gelatina Ou uma minhoca, não sei Tô capotado aqui no chão Mas me levantei, Rei Arthur, garotinho! Se levantou? Me levantei, já tô batendo num aqui Derrubei Vou pegar essa menina aqui, toma! O maluco é brabo! Cadê você, garotinho? Eu tô aqui pronto pra destacar granada Onde você tá pegando essas granadas? Caiu um meteoro ali, eu abri ele Ah, eu peguei três também, viu? Olha aqui, não peguei só três não, eu peguei quase todas Opa, eu vi você capotando aí, hein? Os caras me explodiram Ô, 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 não joga em mim não, não joga em mim não Sai daqui Galera, nós estamos parecendo o quê? Um homem das cavernas? É muito estranho correr desse jeito A gente pode sair do Roblox e ir pra vida real já O que é isso aqui? Tá muito louco Tó Ah, o que eu fiz com o prédio? É uma lojinha Uma lojinha? É uma lojinha, você não vai fazer isso comigo não Ô, 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 foge não, covarde Pode você não E ó, pega essa menina aqui que dá pra comprar algumas coisas Tó Sai daqui Ó, não vem não que eu te taco Vai daqui Não, eu ia pegar o zumbi, noob aqui Toma Para de bater no bagunça Tá bom então Olha o jeito que eu fiquei Tô parecendo um gotardo Um gotardo? Para Para, mas eu acabei de falar pra parar Tá bom, vou pegar um gotardo aqui Eu que vou pegar Eu que vou Eu vou pegar um desse Vou pegar um desse Eu já peguei aqui Agora, se você tacar na casa Rola destruição Ó Peguei na cabecinha dele Olha lá Se você tacar ele em uma construção Vai rolar destruição Vai rolar uma destruição? Vai rolar uma destruição Que sim E se eu jogar ele na cabeça Eu tô no bão Não vai rolar destruição, né? Vai daqui, moleque E Toma! Toma! Tá aqui, ó Só esse nome fez uma destruição Zona, hein? Você sabe o que eu te dá? Eu te dá um presente Ó Pega um no bão aí Esse jogo, galera Você tem que ficar aqui Derrotando Quebrando Toma essa! Eu tava conversando e você Olha o que você fez Sou malvadão Para Para de judiar de mim Não vou parar de te judiar Ô, moleque Toma, seu xarope Você tá me impedindo Pegando o dinheiro Eu vou fugir daqui Porque esse noob do Rei Arthur Fica batendo em mim Ah, eu vou Vou te chutar Eu vou te chutar Rei Arthur Oi Qual é o objetivo desse jogo? Conte para nós Comprar aqui, né? Alguns poderes Para poder destruir E sempre ficar mais forte aqui Mas quando você destrói Você fica fortão É isso? Não Quando você destrói Você tem que pegar as gemas Porque senão Você não pode comprar os poderes E com as gemas Você compra poderes novos É isso? Aham Conforme você vai destruindo Vai Né? Você Você Vai Saindo em algumas gemas Você vai ter que pegar as gemas Para poder comprar os poderes Ah, entendi Esse que tá aparecendo em verde Aqui em cima É o tanto de gemas Que nós temos É E Não tá aparecendo Que o meu Nossa O que eu fiz aqui? Eu peguei a TV Lizão TV Lizão? Que burro Dá zero pra ele A televisão Ah, bom Que susto Eu nunca vi uma TV Lizão TV Lizão Vou pegar esse fogão aqui Você pegou fogão E tomou a cama O que jogou a cama na minha cabeça? Não, fui eu Porque eu tô com a TV ainda E ó Toma Ah, é? É Ai, ai Mas de novo Para De ficar jogando as coisas em mim Toma Seu cabeça de ovo Ah, eu vou usar um poderzinho aqui Eu vou fugir Vem cá Toma Eu vou fugir daqui Vou pegar esse noob aqui E jogar no outro noob Errei Acertei Toma Oh Eu caí de cara no chão Não gostei da sua gracinha Minha gracinha Vem que não Que eu te dou um chute Peraí Olha aqui ó Que eu vou fazer você Ai, eu joguei o noob pro lado de lá Ui, uma gema vermelha Uma gema vermelha Ela dá 200 negócios aí Galera Vai deixando o like Se inscreve no canal Ativa o sininho A gema azul é mais comum A gema rocha é um pouco melhor E a gema vermelha é a melhor Você pode pegar esses noobs E jogar em outros noobs aqui no jogo No caso não é isso Vem aqui Igual eu fiz com o rei Arthur Não Não Sai Ai, ai Foge bagunça Foge bagunça Eu vou te dar um soco Eu sou bagunça das cavernas garotinho Você não pode me bater Você é o bichão mesmo Nossa, eu me explodi aqui Bem feito Quem manda ser o noobzão da galera Olha aqui o noobzão da galera Para Para Eu tô com medo de você Tá com medo? Para Ei, eu vou fugir Pode Eu vou fugir Eu ainda tenho granada de sobra Ai, me explodi Bem feito Levantei aqui Noobzão Ó Vou me esconder atrás dessa árvore Eu vou explodir a árvore Não Toma Vou te dar um soco na cabeça Você vai vir aqui E vai se explodir Ah, para de fazer isso Eu tô ficando triste Eu tô capotado aqui no chão Deixa eu levantar Pelo menos uma vez Levanta então Sabe o que aconteceu? Esse sem vergonha do rei Arthur Ficou me roubando Ele jogou o jogo antes É Era para a gente começar junto Ele tá cheio de poderes lá E agora ele fica batendo no bagunça Sim Meu amigo Onde eu compro poderes? Nesse carrinho de supermercado aí Carrinho de supermercado Ah, tá Eu vou ver se eu consigo comprar alguma coisa Você comprou o que aí já? Me conta Eu comprei Não Ó Eu comprei Todas as granadas Comprei aqui, né? O Poder da explosão Peraí Deixa eu ver aqui Como é que é o nome Poder da explosão? Force Blast É E agora tem essa granada aqui, ó Que Não dá para conseguir na loja Você vai ter que abrir o meteoro E comprei o chute de 5 mil gênios Como assim abrir o meteoro? Não entendi Esse é o tal do mula Então Aí pela cidade vai estar caindo alguns meteores Você vai ter que pegar o soco E ficar dando soco nele para abrir eles Ah, tá Eu entendi Caiu o meteoro do céu É, do céu Não, vai cair o meteoro do mar, né? Seu burro É lógico que é do céu que vai cair o meteoro Mas tudo bem Vamos lá Eu já entendi mais ou menos o que você disse Toma Oh, oh, oh Ah Mas tá de brincadeira Você não sabe o que eu fiz aqui Eu 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 Peguei o chute aqui Tem um chute no Noob Quase que eu falei zumbi Toma Fala, meu amigo Eu tenho um chute no noob É E ele saiu voando um metro Acabei de bater aqui no bobão Toma outro aqui, ó Ai, eu ia dar uma mubada nele Um zumbizado Toma Uma mubada Um levei, hein? Levei Levou bonito Tô capotado Para de me bater Toma Vou catar o zumbizado Ó, o que é isso aqui? O que é isso aqui, Arthur? Não sei Ó, no meio da rua tem uma estátua Ah, essa estátua aí você tem que pegar doze Tem que pegar doze? Tem que pegar doze Eu peguei duas, tá contando ali Tá contando ali duas? Já consegui duas Eu Tem uma lá na Tem lá na floresta que vai ter uma casa que vai ter uma Tô Uhul Eu não te falei que tem alguns galões de gás aí pela cidade? Eu vi os galões de gás, mas eu não acabei não pegando eles O que que acontece? Você pega ele e toca no adversário Ou no adversário, não Em alguma construção Ou em alguma coisa Acabou de cair um meteoro Aonde? Aqui Aqui no meio da cidade Vou abrir ele Ah, eu tô longe Eu não tô perto desse meteoro É verdade Tá muito longe, viu? Vou pegar esse cara pelas costas, ó Toma Costinha Oh, para de me chamar de Zé Costinha Zé Costinha Eu não sou Zé Aqui, ó Achei mais um aqui Essa estatal eu já peguei Mas o que que a gente ganha? A gente vai ter que pegar 12 Eu ainda não peguei as 12 Então isso eu não posso te falar Eu peguei 3 já Bastante, né? É, eu peguei mais ou menos 5, eu acho O que é esse buracão aqui? Esse buracão é o do meteoro O meteoro cai lá dentro? Tô brincando Ele não cai lá dentro não Porque se a gente cair lá dentro a gente morre Nossa, o que que passou? Passou um negócio muito louco aqui perto de mim Bem louco Ele passou um rastro branco? Deixou um rastro branco? Não Então não era um meteoro? Arthur O que? É um buraco negro Agora eu não sei se eu pulo ou se eu não pulo aqui pra ver Se você pular você vai morrer Mas você já pulou aqui? Eu já Mentiroso, você nem sabe onde que é Você já morreu Na verdade você Nossa Não, 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 não Não fiz isso Arthur O que? Vou pular Você vai morrer O que aconteceu? Você morreu O que aconteceu? Você morreu Olha a sua vida no zero aí Mas cadê? Eu não volto nunca mais? Você voltou, Ian Voltei Ah, mas você tá Você quer me bater? Eu quero Ah, tá Tó então Ah, mas você vai ver Tchau Você vai ver Eu vou levantar aqui, ó Volta Aqui Sai daqui, moleque Volta aqui que eu vou Tenho um buraquinho negro pro noite presente Você apanhou do bagunça Ou, ou Não, eu tô vendo a granada, viu Safado Vou fugir, vou fugir Eu fui sugado pela minha granada Esse aqui é o Buck de Ump, galera Muito legal esse jogo Você tem que conquistar bastante coisa Pra que tá comprando tudo aqui no mundo do Roblox Sim Você é sempre forte Só que você fica muito esquisito É A gente parece um Um homem das cavernas Nem sei o que é isso aqui É verdade Só que a gente tá muito forte É mesmo, é A gente destrói as casas Vai ganhando gemas Pra poder Opa Pra poder comprar as coisas Eu já tenho 2.500 gemas, hein, Arthur? Se você juntar 5.000 gemas Você vai poder comprar o Kiki Que é o Chute Era pra eu ter Mas aí Agora eu tenho 2.550 5.000 gemas Ok Mais uma Estatuazinha Você tem 4 agora Agora eu já tenho 4, hein Agora eu só vou dar um petelequinho Num nobizinho Eu já tenho 5.000 gemas E você? Eu tenho pouca Eu tenho pouca Tenho pouquinha Ah, para de me bater Não vem aqui não Eu tô caindo que nem uma gelatina Moleque Sai O que é isso? Descanse em paz Pode sair correndo Que eu não vou atrás de você Você é o maior noob do jogo E eu sou muito fortão Falou que é melhor que você, né? Então vem Então vem Ó, ó, ó Sai daqui Sai daqui Que eu vou explodir Foge Foge, galinha Opa Ó, seu frango Volta aqui Alguém quer comer uma canjinha de galinha? Tem uma galinha deitada ali Vem aqui, vem aqui Eu vou me mandar, eu vou me mandar Eu vou te dar um presente Não, tô fora, tô fora É um presentinho bonito Não quero, não quero Me deixa quieto É uma estátua de ouro Eu não quero Sai daqui Que eu sei que é longe, guys Ai, que pena Sai daqui Você não vai dar chute, não Espera, espera, espera Vem aqui Não, eu vou fugir Vem aqui que eu não vou pegar Eu vou fugir Eu não vou pegar Errei Tó Ai, capotei de novo Que droga Para, para que eu vou levantar Toma Para que eu vou levantar Espere só Eu não consigo levantar Mas não é pra levantar Sai de cima de mim Para de judiar de mim Não Eu não judiei de você Eu não vou ficar judiando de você Para Galera, eu não consigo levantar daqui Esse cabeça de ovo Não deixa eu sair Ah, eu não consigo Não acredito nisso Fiquei preso Socorro Socorro Deixa eu levantar Ah, me ajuda Tó Aí, parceiro Me ajudou O fartão que me ajudou O fartão que te ajudou É Agora eu acertei a cabeça dele Tó Tó Ah, garoto Vou subir daqui Porque tá feio pro meu lado Tá mesmo Vou vazar Vou vazar Vou vazar Pode vazar Que jogo Esse é o jogo mais legal Que eu joguei aqui no Roblox Sim, é o novo jogo Você viu o pulo que ele deu? Eu vi Como que ele conseguiu esse super pulo? Super jump Super jump chama? 50 50 mil gemas 50 mil gemas? Isso mesmo E ele já tem tudo isso? É claro Eu acho que ele tem até telecinese Deixa eu dar uma olhada aqui nesse carrinho então Cheguei aqui Quanto que é? Itens? Não É em equipes Equipes? Equipes Temos aqui Esse aqui eu já tenho Esse eu já tenho Esse aqui custa 5 mil gemas Que é o Chute Chute Kite 10 mil gemas Eu já tenho esse de 10 mil gemas aí Ó O super jump realmente é 50 mil gemas Tem de 70 mil gemas 200 mil gemas E aqui já é Robux 300 Robux Que louco esse jogo É muito legal jogar É E por que você não compra uma granadinha aí? Porque eu vou me mandar Porque eu quero evoluir nesse jogo Eu já estou bem evoluído viu? Você está porque você começa antes Aí eu tenho que ficar fugindo Porque o que você fez comigo ali Não é coisa de amigo fazer com amigo Aham Sei Peraí vem aqui Que eu só quero testar uma coisa Que eu realmente não sei Sabe que eu vou testar um soco na tua testa Cadê você? Não É sério Eu só vou tacar uma granada aqui Só que essa granada ela gruda Então eu quero ver se ela gruda nos players Ah é? E por acaso eu tenho cara de alvo Pra você ficar testando as coisas em mim? Tem Cadê você então? Bota essa cara aí que eu vou te dar um soco Cadê você? Vem na sua cara onde você estava Eu estou perto do cara que me ajudou aqui Que você não deixava eu levantar Eu acho que ele está bravo Nossa Uma estátua aqui em cima da privada Nossa O louco Eu tenho oito estátua Ele deu um super pulo Tom Super soco Vem aqui Não Só vou testar mesmo Vem aqui Testa nele Não dá pra testar Porque ele está E Pimba Derrubei de novo Vem aqui que eu só vou testar Então tá Vem testar Vem Vem aqui que você vai morrer Vem cá testar Toma Tó 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 Testou aí? Não Testou a cara no chão Manezão Eu estou bugadão E eu estou vazando galera Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E eu fui Olha a cama Nossa quase que a cama pegou na minha testa Eu estava falando Ativa o sininho Que eu vou vazar daqui Antes que eu seja atingido Por mais um item muito louco Falou galera Tchau, tchau